Coloca aí na tela pra gente, só pra eu mostrar pra vocês como que a Rosimeira, que escreveu aquele texto lá pro caderno do aluno, como que ela estruturou o artigo de opinião dela. O texto de opinião que a gente leu, ele teve essas três etapas aí, essas três estruturas. A tese que ela defendeu, aliás, as teses era que era sobre os prejuízos da pandemia na educação brasileira e também que não há boas discussões sobre essa questão. Ela levantou lá uma questão que deveria se discutir mais sobre isso. Os argumentos que ela trouxe são a apresentação de estados, dos estados que sinalizaram ações para atender os estudantes, enquanto que outros não deram conta ou a devida importância pra isso. Alguns estados da União adotaram medidas também paliativas, né, que fizeram só o que puderam. E na finalização ela propõe a urgente necessidade de discutir e buscar soluções. Lembra que eu disse? Lá na finalização se faz uma proposição. Eu dou uma sugestão de melhoria pra aquele, pra aquela minha tese apresentada, pra aquela... A problemática. A questão polêmica. A questão polêmica é os prejuízos da pandemia na educação. Isso é uma questão polêmica porque a gente quer falar só das vantagens, mas tem prejuízos também, né? Sim, é uma questão polêmica. Porque é aquela coisa, né, do aluno que acha que tá sendo prejudicado e que tem essa questão mesmo, né? São duas visões. Nós mesmos apresentando isso aqui, né? Você gosta ou você não gosta ou eu gosto. É, já teve uma polêmica aqui. Já. E aí, ó, o chat tá aberto ainda, não tá? Tá. Porque tem mais uma questão. Presta atenção. Opa, é aqui. Presta atenção. Bora lá. Qual argumento você me daria para atestar, gente, a veracidade da importância da criação do CMSP? Ai, ai, olha, tem tantos alunos aqui no chat e, assim, vocês estão livres, tá bom? Vocês estão livres. Vocês estão tendenciando aqui pro negativo. Eu tô percebendo. A maioria está aqui. Parece que queria estar lavando a louça pra mãe. Eu aprendi conteúdos e conheci a professora Mônica. Ai, que bom. É, mas, né, mas isso pode ser refutável, porque ele não me conhece pessoalmente, né? Pode ser que ele se desaponte. Tem que ser uma coisa, assim, que seja mais verídico, sabe? Sem ele não teríamos nem o conteúdo. Eles estão pegando toda a sua fala. Boa. Sem o centro... É, eles estão pegando o que eu falei, né? Eles são espertos, né? São. Gente, não. Qual argumento você usaria para atestar a veracidade do centro de mídias? Imagina, fazer um artigo de opinião, só com o seu senso comum, a sua opinião, falando mal do CMSP? Fácil, não é? Fácil pra você. Agora eu quero que você escreva um artigo de opinião em que você fale sobre a veracidade dessa importância. Tem mais alguma coisa legal aí, Tayana? Para não perder os conteúdos, auxiliar no estudo, para continuarmos estudando mesmo sem aula presencial, para não perder o ano letivo, a Maiara, para ajudar professores e alunos, para conseguirmos aprender coisas novas. E assim vai a explicação do professor. Vê se você acha mais aqui. Olha, olha, é aqui. Então, gente, esses dias coloquei uma polêmica lá no meu Instagram, porque eu vi uma das meninas que fazem estudograms e ela colocou lá, a aula de ontem, pá. E aí, quando eu fui ver as fotos, tinham oito páginas. E aí eu pensei assim, caramba, meu, se eu fosse dar essa aula em 40 minutos, lá na Tite Setúbal, jamais ia dar oito páginas no caderno. A Beatriz fala isso, ela fala, dinâmica de ensino faz a gente aprender mais rápido. Eu também sinto isso, que eu consigo passar mais aqui. Você não sente até um certo inchaço, que vem muita informação de uma vez? Sim, sim. Mas é muita, mas muita, mas muita. Eu vejo, às vezes, os professores reclamando, Tayana, no chat. Aí é muita informação em pouco tempo. Tem que ser mais devagar e tal. Aqui, a Proc está falando que o Centro de Mídias é um norteador de informações para organizar os estudos com aulas expositivas e dinâmicas. Professora Gil Mara. Muito bem. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vai e volta no assunto, né, Tayana? Que nem a argumentação eu apresentei hoje, mas eu já tinha apresentado antes. É diferente da sala. Se a gente seguir, não dá, não tem graça, né? A gente vai e volta, vai e volta o tempo inteiro. Então, assim, tem, tem sim. Tem sim. É uma grande novidade. Tem uma grande coisa legal que a gente está ganhando, sim. Ai, que bonito. Ana Beatriz, o Centro de Mídias possibilitou a democratização da educação e do ensino durante a quarentena. Democratização. Bom, é verdade. Porque se, é isso, é isso. O aluno está gostando, ó, sai do chat, pá. Desliga o chat. Sai do chat. Está gostando? Vai lá para o YouTube e reveja a aula. Andressa, às vezes parece que eu aprendo mais aqui no Centro de Mídias. Boa, né? É, porque às vezes tem gente que não gosta de ruído, às vezes o barulho atrapalha. Muito bem, para fechar o chat, só para eu colocar aí na lousa agora, na lousa, ó, na tela, os tipos de argumento. E agora a gente vai conhecer quem são vocês, argumento, onde vocês moram, o que vocês vivem, como vocês vivem, de que se alimentam. Tipos de argumento na tela. E aí os alunos que são do terceirão já estão acostumados com isso, né, Tayana? Mas no nono vai ser a primeira vez. Nem tanto, viu, Mônica? Nem tanto. Olha, galerinha aí, deixa eu até falar para vocês, se esses slides já estiverem lá no repositório, cata, salva, guarda isso para a vida, né? Guarda para a vida. Guarda, porque daqui dois anos, quando vocês estiverem se preparando aí para o VESP, para o Enem, para tudo, isso vai valer muito para vocês, tá bom? Isso daí lá nos cursinhos, ó, o pessoal pega, fica fervendo esses assuntos na cabeça. Argumento de autoridade, é o primeiro. O que é o argumento de autoridade? Agora, a gente vai sistematizar, a gente vai classificar como é cada vez que a gente vai embasar a nossa fala. O de autoridade é aquele que valida a tese defendida pela credibilidade atribuída à palavra de uma autoridade ou um especialista no assunto abordado. Então, a professora, eu julgo que ela seja uma professora, Rosimeire, que fez o texto aqui que a gente acabou de ler, ela colocou lá, ela apontou o Henri Valon. Ela colocou sobre a afetividade, que lá nos postulados de Henri Valon, ele fala muito sobre a questão do afeto dentro da escola, que a gente precisa muito ter afetividade, ter carinho pelos alunos. E aí, ela fala do calor humano. Eu aqui trouxe, olha só, peraí que agora... Muito bem, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Eu trouxe aqui um argumento de autoridade que surgiu lá no chat da aula passada. A professora Ana Maria, no chat da aula do dia 11, quando a gente estava fazendo aquela interpretação dos versos da Jennifer, aliás, preciso tirar isso daqui, gente? Não? Ah, tá tudo bem, então. Aí, a gente estava falando sobre equidade. Ela fala, isso daqui não é igualdade, mas é falta de equidade. Aí, eu peguei e trouxe o exemplo do vestibular, que muitas vezes, na maioria dos vestibulares, a gente vê a questão da cota como uma questão de equidade. Porque se a gente coloca, todos podem fazer o vestibular, ali não tem igualdade, visto que a escola pública, ela está em defasagem, a galera da escola particular. E aí, se colocam as cotas sociais, por exemplo, as cotas raciais. E a professora veio com um argumento tão interessante, e eu digo que é, aliás, eu ia falar para vocês bem pontuarem, mas eu vou dizer que é um argumento de autoridade, que para mim, o professor é uma autoridade. Professora Ana Maria, equidade é equiparar a escola pública a particular e não oferecer cotas. Ela colocou isso, gente, lá no chat. Equiparar a escola pública a... Eu acho que... Esqueci de botar aqui o acento indicador da crássica, acho que estava faltando, copiei de lá. Aqui é um argumento de autoridade, gente. Eu vou usar a palavra da professora Ana Maria, professora, porque você foi lá e me deu isso daqui e falou... É verdade, a professora sabe do que está falando. Ela colocou lá no chat uma boa, uma boa tese até, né? Eu tenho que equiparar a escola pública a particular. Aí seria bem melhor que as cotas. Professora, muito legal, gostei bastante do seu argumento. Muito bem. E aí a gente vai ali. Continuar, porque aí eu já estou em quatro minutos. Exemplificação. É quando o argumentador, no caso a pessoa que está escrevendo ali, recorre a exemplos. A gente já entende bem. O que mais acontece é a exemplificação, né, Tayana? É. Por exemplo, não sei quem lá, não sei o que lá. Qual lugar acontece assim, né? É o mais fácil de fazer, né? Argumento de evidência. Reforça a tese apresentando dados comprovados. Esse daí é tão difícil, porque às vezes a gente quer copiar os dados que já foram apresentados lá naqueles textos que tem do ladinho na prova. Não é? Do Enem, você fala, né? Não é do Enem, por exemplo. Às vezes coloca de uma outra forma, né? A gente até pode fazer isso, né? 20%, um, é dois a cada dez, sei lá. Mais alguma coisa assim. Isso. E está vendo o que ela disse? Quando a gente vai colocar esses dados já comprovados. São argumentos de evidência. Argumento por causa e consequência. A gente vai trabalhar bastante isso no próximo mês, hein, gente? É quando o argumentador apresenta a causa e a consequência. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de... Foi o que você fez. Eu fiz quando? Quando você falou, se não tivesse... Ah, é. A consequência é que ninguém ia estudar. Eu gosto bastante de fazer isso, porque eu acho que cala a boca de muita gente, ó. Por causa disso acontece isso. Acho que cala a boca de bastante gente quando a gente vai defender nossa tese com causa e consequência, né? Ah, a pessoa fica, é. É mais difícil de refutar. Mas como a gente vai trabalhar muito mais para frente, eu só estou mostrando, tá, gente? Não tem exemplos aí. Próxima tela. Antes que acabar a aula. Próxima tela. Ai, aliás, eu que vou colocar. Argumento por enumeração. Quando apresenta-se vários fatores que sustentam. E aí a gente tem primeiramente, não sei o que, não sei o que lá. Após isso, faz-se não sei o que lá. Muito bem. Argumento por comparação. Pretende convencer com base em fatores de semelhança ou se faz analogia, evidenciados por apresentações utilizadas. Analogia, gente, é quando você vai comparar mesmo uma coisa assim como tal coisa funciona. Isso é fazer uma analogia. A gente vai apresentar mais para frente. Já te disse, né? A gente vai trabalhar muito a argumentação nas próximas semanas. Argumento de princípio. Essa também eu gosto. A justificativa, quando a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal, baseada numa constatação. É uma ética, uma lógica universal, científica. E aí é aceita como uma validade universal. Que ninguém vai lá e fala contra isso, né, gente? Coisas, geralmente, que apregou a humanidade, o valor, o senso da humanidade, ela está dentro desse argumento de princípio. Também é muito legal fazer isso. E aí, rapidamente, eu acho que eu vou colocar isso em próximas aulas, falar sobre as vozes argumentativas. Lá no texto dela, a gente tinha vários, vários enunciados discursivos, que são as vozes. E aí eu ia mostrar para vocês que em cada horinha que ela fala, ela diz umas coisas positivas e outras coisas negativas. Dentro do meu texto de opinião, gente, eu não preciso ser o tempo inteiro favorável. Eu posso ser, ora favorável, ora contrária. Quando ela fala, o Estado de São Paulo já no princípio organizou uma plataforma, ela é favorável. Quando ela fala ali, nos rincões do Brasil, as crianças simplesmente ficaram sem estudar, ela apresenta uma voz contrária. E então eu posso fazer isso, eu posso ser contrária e favorável em determinados momentos. Vou fazer mais aulas falando sobre as vozes argumentativas. Não vai dar tempo para falar sobre isso.